Meus amigos nunca tem dinheiro pra frequentar os restaurantes que eu frequento Paga pra eles O vinheteiro tava sozinho aqui outro dia, eu passei Comei numa feijoada 11 da manhã Eu passei, ele tava ali na Dirce Comei, é, às 11 da manhã, né? 11 da manhã, sozinho, eu falei, ó Eu olhei, eu falei, puta, esse é um cara feliz Triste também, vamos falar A comida me dá o prazer suficiente pra me manter feliz Você chora, vinheteiro? Nunca Nunca chorou? Não, eu já chorei quando eu tinha 3 anos Depois de grande, nunca Uma desilusão, um piano quebrado Ah, quando dá pouca visita no YouTube, meus vídeos, eu admito que eu choro, viu? Quando houve um funk Como foi Las Vegas? Eu não recomendo ninguém ir a Las Vegas O Mula Air também, não tem como ser O Mula Air e o Zé Graça, você me desculpa Não, o maior problema é que a cidade, ela é feita pra arrancar o seu dinheiro Sim, lógico Tem o tempo inteiro Corjetas É gorjetas E como um belo trouxa, você gastou muito lá Perdeu tudo nos casinos Caça-mica, perdi 10 dólares Casou com o Padre Chidiel? Não, 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 não Isso aconteceu na sua testa, vinheteiro? Hã? Na sua testa? Gordifre Eu vou chifre Tá toda vermelha Olha Eu acho que é o sol Que sol? Que vai ser borreia, pô Não, você tá com os negócios, tá com uma pereta Acho que eu tô vendo Ah, é um nevo rubi Vinheteiro, você sabe que as pessoas estavam com muita saudade de você? É verdade Tava mesmo Eu não percebi não Quem me deu um abraço aqui Não, não, não Vai te abraçar Não, não Não, não Vai te abraçar Não, não Você não recebeu mensagem Você não recebeu nenhuma mensagem Como não? Não, de vez em quando uma ou outra, uma, quatro, um pouco Não, muitos ouvintes Pô, aquele é o vinheteiro É, meu Não, eu estou de volta aqui com muita alegria e muitas palavras Não, dá pra ver vendas Não, não A sua peição é alegria E ele vai publicar No Instagram dele Hoje eu vou mostrar um piano especial no meu canal Um piano de dois milhões e meio de dólares eu tocando Não, dois milhões e meio Não, o que eu vou tocar Não, o que eu vou botar hoje, um de dois milhões e meio Ah, dos Estados Unidos Eu fui num cofre que tinha pianos incríveis Nossa, meu Não, mas você comprou um de trezentos e vinte mil dólares Não, ainda não comprei Não, tá fechando Tô negociando Tô negociando Tô negociando Mas porra, piano de dois milhões de dólares, o que que tem? É, é que ele é pinto Ele tem um artista que pintou Romero Brito Tem umas frescurinhas lá, aí ele fica caro, né? É Mas o mais caro que tem mesmo é esses de trezentos mil dólares São os mais caros E aí você vai trazer Mas por que que você vai gastar esse absurdo? Eu não tenho onde gastar Eu quero gastar com alguma coisa Você gosta do pianista do Green Book? Você gosta do cara? Quem? Do Green Book, do filme, você nunca viu? Não, não Então obrigado Não, não viu Não é, agora falando sério Sem brincadeirinha Tá bom, sem brincadeirinha Vocês são muito humoristinhas e querem fazer graça Fala muito Eu não tô aqui pra fazer Fica muito chato querer fazer piadinha o tempo inteiro A vida não é engraçada A vida é triste A vida é feita de sofrimento E pílulas de alegria Essa é a vida Vietteiro, levanta um tema pro próximo bloco É, não Eu queria saber das mulheres que ganham mais do que seus maridos E largam seus maridos e viram véia tarada Vamo resolver isso Que namorou nessa barra? Sugar mommy Sugar mommy Sugar mommy Eu tenho um problema de disfunção erétil E a única maneira que eu arranjei de curar isso Foi com o chifre de rinoceronte branco Então você dá uma raladinha assim E você fica bom Então me digam uma coisa Aproveitando os benefícios que o rinoceronte tem Nos proporciona O que é melhor Salvar o rinoceronte branco Ou eu vou brochar O que que eu faço? Isso é difícil Isso é humilhação pra humanidade O cara, a Pfizer já resolveu isso A gente sempre perguntava pra mim Eu prefiro que você broche Tá vendo aí? Aí não considera o próximo Pode brochar, Vietteiro Eu paguei 300 dólares Nesse chifre de rinoceronte Mas o meu inteiro você vai ficar menos ansioso Porque a libido dá ansiedade Você fica zen, brocha e feliz Maravilhoso Feliz Deixa eu ver 300 dólares? 300 dólares Comprado em Tóquio Você vai em Cana Mercado Negro de Tóquio Por exemplo Faz muito sentido O que você faz Porque vai Jojo Dali não pode ser a estética do baile da vó Ah, não pode Tô certa Muito obrigada Muito obrigada Ou o cara O preconceito Não, mas não é preconceito Não é preconceito nenhum Tem nada a ver com preconceito Ninguém tá falando mal dela É muito gorda Não dá vontade Não eram várias Nós tão falando pra ser musa do baile da vó A musa Não eram várias Você é um moleque que dá vontade É, catracaní de Vivianinja Amanhã Amanhã Não eram várias musas É isso aí Falou bonito E vou dizer uma coisa E você tá linda Muito obrigada Verdade Não é, Vietteiro Você que Tá muito bonito Muito obrigado Não é, Vietteiro Parece que tem 40 anos Não, 44 Parece que tem 27 É, Lígia é bem depiladinha Bem depiladinha Olha ele olhando Você faz uma disfarçada É meio depiladinha Nossa, velho O cara, ele começa a tipo Ela merece ser olhada Ela está bela Ela merece a atenção Se possível, sério Ela não parece um Chewbacca E o Richard Eu tenho a impressão que antigamente a gente respeitava mais os animais A gente tinha medo, né Medo do lobo Medo do leão Medo da Moby Dick Essas coisas Eu sou o Lula E hoje em dia As pessoas criam bichos fofinhos Isso é muito irritante O Lula da Pomerânia Da ração especial Interno Vegana Você não acha que isso está tornando os animais pederastas? Ele adora essa palavra Os animais pederastas É Irruscidos Para ir caixar o prato Eu tenho caixar o prato Eu acho que ele ia ter irruscido Eu estou falando sério É muita frescura hoje em cima dos animais Ai É até carrinho de bebê, né? Sim, o panda porque ele é bonitinho E a esquistossomose Que tem um ciclo lindo O Xistossoma mansoni É O ciclo maravilhoso Maravilhoso Ninguém quer proteger O que está acontecendo? Feia Nós colocamos um morgadão aí de soco Agora cabe É o pitbull aqui É o pitbull aqui Está mais passão verdade Está mais passão verdade A pior é que o morgado Ele tem um cheiro característico Os gordos Tem cheiro de gordos Ceboso Porque eles tem É o Brasil Que o Elílio tem saudade Tem mais clânulas sebáceas Ele tem o cheiro que é a verdade Eu estou sentindo o cheiro É o amor Gordofobia, pela mão O cheiro é bom Armani Code Você já criou a treta De pederasta Agora você está criando com os gordos Gordofobia, pelo amor de Deus Taxista também Que horror Está assim Está bom que nós fede Está bom que eu fedo É Eu não falei isso Eu falei que você tem Excesso de glândulas sebáceas Muito bem Ontem em Fortaleza Um prédio desabou E um jovem que estava Debaixo dos escombros Mandou uma foto E um áudio para os pais Dizendo que estava tudo bem Temos a foto aí Projeito Está lá a foto E meu querido vinheteiro Você acha que isso é o jeito correto De agir nessas circunstâncias? Eu acho ridículo o cara Estar soterrado E ficar com tempo Para ficar no celular Jogando e mandando mensagenzinha É por isso que a população Está ficando louca E pastor Eu vi aqui no seu livro Você não é nada Você não é nada né vinheteiro? É da elite dominante Você é rico Você gosta do que? Na igreja católica Você é católico? Gosto de Gosto da Capela Jona Dark Gosto do Santo Expedito Santo Expedito Gosto do Santo Francisco de Assis São Nicolau Mas deixa eu fazer uma pergunta Temos uma santa agora É? Temos uma santa Santa Dulce do Brasil Sim Sim É uma dulce Mas então Aqui no... Mas você vai à missa? Não vai Eu admito que eu fui recentemente Recentemente uma pessoa morreu Eu fui numa missa né Eu fui obrigado E confesso que eu achei extremamente chato A missa de sétimo dia Nos primeiros três minutos Eu queria ir embora Eu fiquei uma hora Nossa senhora Como que o povo aguenta E tem um negócio interessante Para o vinheteiro colocar Que eu acho que você vai falar sobre a mesma coisa né Sobre isso Eu já estou lendo o seu pensamento né Eu ia falar sobre Ética no mundo corporativo Exatamente Por exemplo O Dani imaginou Exatamente a mesma pergunta Exatamente O que você acha A minha leitura é pouca para falar sobre isso O que você acha de Quando a empresa contrata um funcionário jovem e belo Mais belo E aí o funcionário novo Ele quer sentar no lugar Puxa o microfone Hoje em dia não se puxa mais o tapete É o microfone É isso que eu explico Quer derrubar o funcionário antigo Você pode ajudar a nossa Deixa eu te fazer uma pergunta Ontem o Marinho ele veio com uma calça jeans da diesel aqui De mais ou menos 600 dólares E eu aqui uso uma calça chinesa E o óculos da Gucci né Lá na 25 de março E aí eu pude reparar A grande desigualdade social Que a gente tem Que era a desigualdade As pessoas bonitas Elas são mais confiáveis A gente tende a confiar mais em pessoas belas Confiar em relação aos produtos Não, não A pessoa que é bonita É o ambiente social Ela é mais confiável Tem mais credibilidade Não é um pouco de falta de ética Tornar uma pessoa feia por dentro Tornar ela bonita Não é algo ruim Porque ela vai ficar confiável E assim ela pode aplicar mais gol Você sabe que a empresa Fala vinheteiro Vamos Vinheteiro né Não foi pescar hoje Vive um drama Hoje não Tô empolgado aí pra falar com a Luísa Mel Que eu sou veterinário Vamos ter um papo bom Estudou veterinário Lá na Em Bimorumbi Sou da Em Bimorumbi Formado Mas não dá pra confiar Nenhum Ramster no vinheteiro Põe um Ramster pra ele cuidar Eu era muito bom em eutanasiar os animais Nossa como eu gostava Ele tem o cemitério de animais na casa dele Ô vinheteiro Mas você é formado mesmo? Sou formado Com o diplomão Diplomão Da Em Bimorumbi Dá um pouco de vergonha De falar Eu não aguento mais Eu tentei salvar a música brasileira de todo jeito Tocando música clássica pra vocês Algo bonito E eu vou agora começar a trabalhar com funk Então pra começar a tocar funk no piano Eu comprei aqui um instrumento específico né Um piano de funk Que é esse piano aqui Especial pra tocar esse gênero brasileiro né Que é muito bom Eu acabei de compor aqui o meu primeiro funk Vocês podem ver que ele é muito rebuscado Esse piano custou 25 mil reais Vou cantar ele pra vocês pra ver se eu tô fazendo nos moldes brasileiros né Como manda os grandes produtores de funk fazem Então parece ó Sentando em mim champolinha Muito bem Aí está o vinteiro Não sei o nome de nenhum jogador Mas é o que? É oportunista É bobo É corintiano Meu pai me fez ficar corintiano Mas eu não torço pra nada Tem cara que torce pro Pai Sandu É um grande time Ou São Paulo Não, São Paulo é time de viado Isso eu aprendi na escola Você não pode falar aí A única coisa de futebol que eu sei Que São Paulo Gente, pelo amor de Deus Corta o microfone dele Muito bem Corta É, sempre com comentário Pessoas deprimidas postam mais fotos cinzas Olha que interessante É mesmo? É, é É porque o cinza Ele esconde os nossos defeitos faciais A nossa feiura É verdade Pessoa que... Filtro PB Dá uma puta Um puta miguel né Pessoa que não usa foto No... No foto de rosto Nas mídias sociais Normalmente é uma pessoa horrível E a feiura Aí vai deixar a pessoa deprimida A feiura leva a depressão Você alimenta, é profissional É, como salada Eu não quero que vocês comam o que eu gosto É muito difícil Desculpa perguntar É difícil Se você come salada todo dia Três pétalas de rosa Três pétalas de rosa Malha Alguns legumes E as modelos plus size Não fazem nada Não fazem nada Ficam o dia inteiro Mas fazem sim Comeram uma bela Um bela por petônia Não é seu problema com gordinha Você não acha Você não acha Como é seu problema com gordinha Que as modelos magrinhas Deveriam ganhar melhor Do que as plus size Eu estou muito feliz Mas elas ganham Muito melhor As marcas também queiram Trabalhar com várias outras mulheres Muito bem Vamos trabalhar Vamos embora O vinheteiro vai estar No zoeira cultural Aê Toda quarta-feira Sentir falta, viu Toda quarta-feira É isso aí Assobiando o hino do Flamengo Meu Maravilhoso Sentir falta disso aí Olha o que esse cara Assovia É uma das coisas mais lindas Ele assovia com vibrato Você poderia assoviar agora Que se assovia bem Uma música bonita Ouçam Lembra dessa música? Lembro É do rádio É do rádio É daqui É daqui Do esporte É a marcha do esporte É O cara sovia com vibrato Mas é daquele De futebol Sim, mas é daquele gringo Que faz as marchas Souza John Philip Souza John Philip Souza Faz uma do John Philip Souza Vai acabar a audiência Bonito Não, isso é bom É difícil É difícil Muito